Opa! Legal, hein? E esse monte de troféu? É de quem? Ah, isso aí é tudo da minha avó. Ela é campeã de queda de braço. Aham. Essa foi boa. É sério? Você não acredita? Não. Ah, tá bom. Então, se você ganhar dela, eu vou... Tá? Tá. Pensou que ia levar minha neta pra casa, né, seu safado? Se ferrou. Tchau. Tchau.